Para você que quer chegar no topo do sucesso, vale a pena acompanhar esse bate-papo empreendedor. Hoje, aqui numa das regiões mais nobres de São Paulo, na capital paulista, na Avenida Rebouças, numa casa de 250 metros quadrados, para falar de beleza. E vamos contar a bela história da Natália Martins, proprietária da Natália Beauty e Academy. Estou com a Natália aqui. Ela vai contar para a gente essa história de uma verdadeira empreendedora, muita luta, guerreira. Natália, é uma história que todos vão gostar, eu tenho certeza. Porque você que é um empreendedor, ouça, escute com atenção a história da Natália Martins. Uma guerreira. São 67 filiais espalhadas pelo mundo. É isso mesmo? Hoje, nós já temos 67 filiadas no Brasil, algumas já espalhadas no mundo, que são alunas e alunos que já se formaram com a gente, já fizeram nossos cursos, e desenvolveram a técnica. Eu falo que essas filiadas, e a minha meta é chegar em 100 até o fim desse ano. E como que elas são avaliadas? São alunos e alunas que já têm a técnica desenvolvida, ou seja, elas passam por uma avaliação para poder entrar no projeto. Tem toda uma avaliação também de perfil, para ver se tem compatibilidade com a empresa. Cursos de micropigmentação, é isso? E o que é micropigmentação? Vamos lá. Micropigmentação é uma técnica que pigmenta determinadas regiões da pele. Nossa técnica é super conhecida hoje, nós viramos referência mundial, que é uma micropigmentação de sobrancelha, que hoje eu já estou chamando de nanopigmentação. São fios mais finos ainda, a gente consegue reproduzir o desenho de um fio muito natural, e não só isso, reproduzir tramas de fios, que são onde os fios se juntam, o fluxo do pelo da sobrancelha é cada vez mais natural. Só um minutinho, Marquinhos, fechado aqui em mim, na sobrancelha, nas sobrancelhas, tem jeito a minha sobrancelha? Com certeza, não, e é engraçado agora, nesse momento que a gente está vivendo, sobrancelha é a moldura do rosto. Com o uso obrigatório da máscara, o que aparece é o nosso olhar, e a sobrancelha, ela dita a nossa expressão facial. Ah, então dá para ficar mais bonito ainda. Com certeza. Natália, nós vamos contar um pouquinho da tua história, como é que começou essa sua história na estética? Muito engraçado, porque eu venho da área, desde que eu me conheço por gente, eu trabalhei em restaurante. Meu pai português veio de lá, então padaria e restaurante, aquela coisa onde ele fazia tudo, caixa, balança, recepção, e eu fazia tudo isso. Em São Paulo, era um restaurante por quilo que eu trabalhava, e eu fazia tudo lá, desde a recepção até lavar prato, já lavei. E eu sempre trabalhei nessa área. Depois, entrei na área da beleza, vai fazer cinco anos, é recente, e foi quando eu estava morando em São José do Rio Preto, que eu morei lá por dois anos, logo que eu me casei, já me divorciei, mas fui morar lá com a minha filha, tenho uma filha, e eu administrava uma clínica de estética. Quando eu mudei para lá, parei de trabalhar com meu pai, e comecei a trabalhar numa clínica de estética, gerenciando a clínica. Nessa clínica, tinha uma moça que fazia micropigmentação, isso em 2015. Esse trabalho, ele é composto por uma sessão e o retoque. Ela pediu as contas do dia para a noite, e aí as clientes ficaram enlouquecidas, porque ficaram sem o retoque. O que eu fiz? Falei, quer saber? Eu vou fazer esse curso, vou aprender de qualquer jeito, vou fazer o primeiro curso que eu achar disponível, e vou fazer só os retoques dessas clientes, e vou tirar o serviço da clínica. Esse curso lá em Rio Preto? Aí eu viajei para São Paulo, fiz um curso, voltei em 2016, isso já foi final de 2015, 2016, comecei a atender só os retoques. Me apaixonei pela área, desenvolvi uma técnica mais natural, e aí deu o que aconteceu na minha vida. Me divorciei no final de 2016, começo de 2017, e voltei a morar aqui em São Paulo. Só que aí eu vim com uma filha, e com meu cachorro só, e mais nada. E eu gosto de falar isso, porque as pessoas, elas têm mania de justificar, de adiar sonhos, falando, ah, eu não tenho isso, porque a minha situação financeira é assim. Eu, quando voltei a morar em São Paulo, eu estava com toda endividada, com restrição. Fui, consegui alugar uma sala pequenininha em São Paulo, aqui no Jardins, tinha 30 metros. Trabalhava o dia inteiro, das 8 às 10 da noite. Depois de seis meses, eu já consegui alugar essa casa aqui do lado. Olha, nós estamos numa das regiões mais nobres de São Paulo, é na Avenida Rebouças. Como é que foi isso? Esse aluguel já logo de cara, assim? Eu acho que eu sempre tive muita coragem, eu arrisquei muito. Eu tive, esse foi um dos grandes diferenciais. Quando eu pensava em alguma coisa, eu não pensava em tudo que podia dar errado, porque a gente tem mania disso. Quando a gente está para tomar alguma decisão, ou quer fazer alguma coisa, a gente tem mania de pensar em tudo que vai dar errado. E aí a gente não toma decisão. Quando eu fui na reunião dessa casa que eu aluguei, eu fui de pijama, porque hoje a gente dá curso de pijama, não sei se você percebeu. Eu queria saber dessa história. Você foi de pijama? Fui de pijama, assim, imagina, uma mochila nas costas, ele olhou para a minha cara, o Sr. Ricardo falou, imagina, é louca, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, não, eu quero insistir muito. E aí eu lembro que ele, depois de um tempo, falou, nossa, minhas filhas falaram de você para mim. Que o seu trabalho é lindo, que você é empreendedora, e por coincidência é você que quer alugar a minha casa. Hoje elas são minhas clientes, tudo. Vou alugar para você, mas eu preciso de seis meses de aluguel antecipado. Eu juro por Deus que era tudo que eu tinha no banco. A gente ouve falar que são milhões de faturamento por ano. Sim, já estamos num faturamento aí que eu falo meteórico. Mas a gente ainda está projetando, agora eu estou reinvestindo na empresa, para a gente dar um salto ainda maior. Então a ideia agora é ampliar a nossa rede de franquias, unidades próprias, uma marca fortalecida de cosméticos, produtos, perfumes, tudo. E olha, a Natália estava falando desse crescimento meteórico. Ela mesma diz que ela é um foguete, não é isso? Foguete não dá ré, é a frase que eu falo sempre. Foguete não dá ré, sempre para frente. Sempre em frente? Sempre, sempre. Sempre pensando em coisas novas, expandindo, criando coisas criativas, que façam com que as pessoas falam, nossa, que legal, falem. Que legal, não tinha pensado nisso. Eu gosto disso, sabe? Desse manifesto que a gente vem criando. Como é que é a tua rotina hoje? Você viaja para as filiais? Eu viajo, eu dou muito curso. Nós temos a nossa parte de cursos, que a gente gera muita inclusão. Isso é o mais fantástico do trabalho todo. E tem os atendimentos, que eu atendo em Dubai, em Lisboa. Eu estou esperando abrir fronteira, ir para o Kuwait. Então, porque é um trabalho que as pessoas querem que eu vá, querem que eu vá fazer. Mesmo tendo a equipe que atende, tem pessoas que querem que eu ainda atenda. Faço as postagens do Instagram, eu que cuido da rede social. Você mesma? Eu acho que Instagram é assim, é uma coisa que eu não delego. Porque ali eu consigo estar em contato direto com o meu consumidor. Seja ele de curso, produto ou procedimento. Então, eu entendo as dores, eu melhoro. E aí tem todo um marketing por trás, né? Que fazem as artes, todas as promoções. Mas quem está ali na frente, sou eu mesma. Só uma curiosidade, quantos seguidores você tem? Nós estamos com 2 milhões de seguidores. Indo para 2 milhões e 100 mil. Olha o sucesso dessa moça, a Natália. 2 milhões e 100 mil seguidores no Instagram. Eu ouvi falar também que você tem um curso gratuito. O que nós fazemos aqui, gratuito, é reconstrução de areola com micropigmentação para mulheres que tiveram câncer de mama e tiveram que fazer a mastectomia. Significa retirar o bico do seio. Então, a gente faz um trabalho muito lindo, artístico, que fica igualzinho em 3D. E é como se ela tivesse de volta o bico. Esse trabalho não tem preço. Ele é gratuito. E lábio leporino também, que é reconstruir para quem teve a fissura no lábio. Bacana. Natália, agora sobre esse momento que a gente vem vivendo, né? Pandemia. Como é que a clínica viveu, vive esse momento? Pandemia, para mim, foi um momento muito desafiador, mas eu acho que mais emocionalmente. Porque o medo tomou conta de todos os empresários, empreendedores, microempresários, enfim. Autônomos, todo mundo, né? Veio essa onda do medo em todo mundo. Paralisou geral. E aí eu falei, não, não posso deixar isso me abater. Continuei, fechei o tempo que foi determinado. Mas mantive os projetos online, de cursos online. Eu já estava para começar. E a pandemia, né? Ruim, mas veio para que eu parasse e desse atenção para o online. Então, nós lançamos os cursos online. Foi um sucesso, porque muitas pessoas querem fazer o curso, mas não podem vir até aqui. Então, elas fazem online. Foi muito legal a aceitação. E logo que pôde abrir, eu abri a clínica e foi um dos meses que nós mais faturamos. O que eu acho? Como o mundo agora é digital, as pessoas querem aparecer bem na câmera, na internet. Então, isso faz parte da beleza. O universo da beleza cresceu muito na pandemia. Das pessoas querendo se cuidar para aparecerem mais bonitas, com autoestima mais elevada nas câmeras, trabalho online e tudo. A mídia cresceu muito. Esse negócio do pijama, fala para a gente. E elas, as funcionárias, aceitam tudo na boa, suas colaboradoras? Sim, sim. Todo mundo que chega aqui para trabalhar, acha muito diferente. O universo nosso, eu falo que é um universo paralelo dentro do mundo. É um mundo diferente. Então, aqui todo mundo trabalha de pijama, confortável. Tem um relacionamento muito aberto com todo mundo. Claro que tem o respeito, tudo. Tem a alta gestão. Mas aqui é onde as pessoas podem ser elas mesmas. Claro que com regras. Mas elas põem para fora a personalidade, os sonhos delas. Elas vivem o meu sonho com o delas. Com os delas. Senão não tem graça, né? E as alunas também recebem esse pijama para participarem do curso. E o pijama foi uma coisa que eu tive uma ideia. Foi logo que eu comecei a morar aqui em São Paulo. Que eu ia dar um curso no outro dia. E estava muito frio. E eu falei, acho que eu vou dar o curso de pijama. Mas eu vou também conseguir pijama para todas as alunas. Aí fui, coloquei no Google, pijama rosa. Aí achei numa loja, fui em várias. Comprei todos que tinham para dar para as alunas. Para outro dia é isso. Então somos todas iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo entra em curso, veste o pijama. Fica todo mundo igual. E aí o pijama vem com uma carta. Que eu falo que é o pijama mágico. E como vem muita gente que está numa situação difícil de vida. Está virando uma chave. Está mudando. Está saindo de um trabalho. Está recomeçando de alguma forma. É uma forma de encorajá-las. Então elas vestem o pijama. É como se estivessem vestindo um pijama mágico. Olha, então aqui você viu. Na Natália Beauty Academy. O pessoal veste o pijama, não a camisa. Veste o pijama mesmo. É isso. Natália, sensacional a tua história. Eu quero parabenizá-la. Falar que você é inspiração para muita gente. Fico muito feliz. Parabéns. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Para mim é um prazer, uma honra. Poder participar e contribuir de alguma forma com esse mundo empreendedor tão maravilhoso que tem. Obrigado, Natália. Com a Natália Martins, proprietária da Natália Beauty Academy, fizemos mais um bate-papo empreendedor.